Atendendo muitos pedidos que chegam aí no nosso canal de internautas que pedem carros em versões de entrada, olha aí, eu estou trazendo o Jeep Renegade, dessa vez aqui na versão Sport, a primeira aí de toda a gama do Jeep Renegade e tem mais, esse vídeo a gente vai fazer diferente, naquele formato do vale a pena, afinal de contas uma versão de entrada normalmente tem aí a questão do custo-benefício, mas e aí, isso existe aqui no Jeep Renegade Sport? Vamos conferir! Normalmente o que mais chama atenção no veículo é a sua adiante, começando aqui pela frente no Renegade Sport, tem alguns detalhes que merecem atenção, a grade aqui, vocês estão vendo aqui esses detalhes em preto piano, acaba dando um pouquinho mais de sofisticação, mas a parte mais legal dessa versão de entrada, olha, faróis, por quê? Tudo aqui é iluminado em LED, farol baixo, farol alto, luz de pisca e até mesmo a luz de rodagem diurno e a luz de lanterna, tudo em LED. Evidentemente, por ser uma versão mais acessível, a gente não encontra, por exemplo, o farol auxiliar, que pode ser colocado como um acessório na concessionária. Outro item que faz toda a diferença e é série nesse carro, nós estamos falando aqui dessa camerazinha instalada aqui no para-brisa atrás do espelho retrovisor, ela filma tudo que acontece à frente do carro, então ele tem alerta de colisão frontal com sistema de frenagem de emergência, avisos de saída de faixa com intervenção no volante e isso é série nessa versão Sport. É importante destacar isso porque tem muitos outros carros concorrentes do Jeep Renegade, que quando tem um sistema de assistência à condução como esse, normalmente é ali na versão topo de linha, aqui desde a versão base já é série. Aqui pelo lado existem destaques aqui no Renegade Sport, a começar da parte traseira, porque ele usa freio a disco nas quatro rodas, que garante frenagens muito mais eficientes em casos extremos, diferente de outros concorrentes que tem freio a tambor. A suspensão aqui atrás também é totalmente independente, outro diferencial aí do Jeep Renegade. Olha, essa versão já vem com roda em liga leve, tem concorrente que tem roda de aço com sobrecalota. Aqui no teto as barras também são série e funcionais para você utilizar aí com outros acessórios. E por fim, o espelho lateral tem um repetidor de seta incorporado, o que acaba sendo um elemento importante de segurança. Outro ponto interessante que muita gente pensa que é estético, mas na verdade é funcional. A gente consegue ver aqui no arco de roda, esta proteção aqui, uma espécie de borrachão, um plástico, que acompanha toda a parte inferior do carro e vem também aqui na parte traseira. Apesar de muita gente pensar que isso é estético, isso é funcional. Por quê? Quando você anda com esse carro, por exemplo, em estradas de terra ou até mesmo de cascalho, normalmente existe projeção de material do pneu na carroceria. E essas partes aqui, por incrível que pareça, ajudam a proteger aí a carroceria do veículo. Desempenho é algo muito valorizado pelo cliente brasileiro. E nesse quesito, o Renegade não decepciona. Já há algum tempo, todas as versões do Renegade no mercado brasileiro utilizam sempre esse motor, o T270. Motor quatro cilindros em linha turbo com sistema de injeção direto de combustível, que varia de potência, com 180 cavalos na gasolina, 185 cavalos no etanol. Torque bem generoso, né? 270 Nm, que dá nome aí ao motor T270, que equivale a 27,5 kgfm. Podemos dizer que o Renegade tem hoje um dos motores mais potentes nessa categoria de produto. E esse motor aqui na versão Sport está associado a uma transmissão automática de seis marchas. Bom, a gente já fez algumas matérias com outras versões do Renegade, inclusive em comparativo. E a gente pode afirmar com segurança que esse carro tem um dos melhores desempenhos, superando praticamente todos os concorrentes, quando a gente falar aí de uma prova de aceleração de 0 a 100. E até mesmo a velocidade máxima, ele fica aí entre os melhores. Agora, uma crítica muito constante em relação a esse motor é sobre o consumo, mas isso a gente vai testar para vocês. Vemos com alguma frequência aí nos motores mais modernos, duplo comando variável, né? Então você tem variação nas válvulas de admissão e nas válvulas de exaustão. Mas aqui é diferente, porque apenas as válvulas de admissão têm variação. Mas olha, é um sistema diferente, por quê? Aqui você tem um controle de o quanto a válvula abre, né? Se ela abre menos ou abre mais. Então você tem esse controle de acordo com a situação de uso do motor. E tem mais. Você também tem o controle se a válvula abre antes ou a válvula abre depois. Estamos falando aí do sistema Multi Air 3. Então as válvulas de admissão têm um controle muito preciso. Já as válvulas de exaustão são fixas. Com esse controle bastante preciso nas válvulas de admissão, vamos dizer assim, você praticamente não precisa da variação das válvulas de exaustão. Vou chamar a atenção para o sistema Start-Stop, que também é séria aqui. Aquele que quando você faz paradas rápidas no trânsito, ele desliga o motor, com o objetivo de economizar combustível e baixar as emissões. Mas para isso funcionar, a bateria tem que ter uma outra tecnologia, que é essa daqui ó. E-F-B ou Enhanced Fluid Battery. É uma bateria mais avançada do que aquela convencional, justamente para ela aguentar mais esses ciclos de partidas repetidas. Mas olha só pessoal, aqui nós temos um problema, porque na hora de substituir essa bateria, ela acaba custando mais caro do que aquela outra convencional. Aqui atrás também tem coisas legais no Renegade Sport. Olha só, iluminação totalmente em LED, como acontece lá na frente. Então você tem luz de lanterna, luz de freio e luz de pisca nesse bloco superior, tudo em LED. A luz de ré também é em LED, porém ela fica ali na parte de baixo. Outra coisa que a gente precisa destacar é a presença de série da câmera de ré. Porém, uma coisa que acabou faltando aqui nessa versão, foram os sensores de estacionamento, que não estão disponíveis. Porta-malas do Jeep Renegade é cercado por algumas polêmicas. Porque a Jeep divulga esse espaço aqui em litros líquidos, como se fosse possível ocupar todas as frestas e dobras do porta-malas. Mas a gente sabe que a medição mais precisa é aquela VDA, que usa bloquinhos físicos. Então fica assim, pela Jeep em litros líquidos são 385 litros, mas pela medição VDA são 320 litros. E ainda assim, essa capacidade acontece quando o piso está aqui na posição mais baixa. Porém, quando o piso está aqui na posição mais em cima, não é informado o espaço do porta-malas. E nessa situação, você tem um espacinho adicional aqui para guardar outras coisas. E como a gente está vendo, o carro aqui utiliza um step temporário, que é aquele que quando você aplica, a dirigibilidade do carro fica um pouquinho alterada. Ainda que o porta-malas não seja tão grande, ele é bastante organizado e versátil. Por quê? Para começar, a gente tem ganchinhos para você prender sacolinhas. Você tem um desse lado e mais dois do outro lado. Outro detalhe importante, iluminação do porta-malas, que também está presente dos dois lados. Então, se você tiver o porta-malas cheio de um lado e do outro lado livre, você ainda continua tendo iluminação sem obstrução. Você também encontra essas redes organizadoras aqui na lateral, que são muito úteis para quando você tem que colocar coisas que não podem ficar rolando e que são mais sensíveis. E outro detalhe, você tem essas argolinhas aqui na parte de baixo, são quatro. Para quando você compra uma rede organizadora, prender a rede e evitar que essas coisas fiquem movimentando. Assim, se não tem muito espaço, tem muita possibilidade de organização de miudezas. Aqui na posição do motorista, eu vou começar pelo acabamento da porta. Como a gente está vendo, grande parte aqui é aquele plástico duro, na parte superior e na parte inferior. Essa parte aqui central, você tem aqui um tecido, que inclusive em algumas partes, como essa aqui, tem algum acolchonamento. Eu vou chamar atenção também para o controle dos vidros, porque todos eles possuem aí a função de simples toque para abertura e fechamento. Também temos aqui o controle elétrico dos espelhos. O espaço na porta não é tão generoso assim, né? Você está vendo ali que você tem um espaço para colocar bebidas, mas tem que ser garrafa, porque ele fica inclinado. E se você colocar a garrafa, você não vai conseguir guardar outras coisas. Poderia ser um espaço mais generoso, por exemplo. O motorista conta com alguns ajustes. A coluna de direção, por exemplo, tem ajuste de profundidade e ajuste de altura de série. O banco do motorista também tem aqui o ajuste de inclinação e até mesmo o ajuste de altura do banco. E outra coisa, regulagem de altura do facho do farol e o controle de daimer, ou seja, intensidade de iluminação do painel. Para uma versão de entrada, não é ruim. O volante também tem vários recursos, por quê? Lado esquerdo são os botões para você interagir com o computador de bordo, atender e encerrar chamadas. Lá do direito você tem aí o famoso controle de cruzeiro, que muita gente chama de piloto automático. Inclusive com a função de limitador de velocidade. Mas olha que legal, na parte traseira do volante, você também tem botões para interagir com a central multimídia. Então você consegue fazer alteração de faixa, mudar volume e até mesmo alterar a fonte. Então, para uma versão de entrada, é um volante bastante completo. Espaço e recursos aqui no banco traseiro. O shipping and the gate tem R$ 2,57 no entre-eixos. Não é uma medida tão generosa, mas ainda assim, olha só. Eu tenho um espaço regular entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés, porém, ela é boa. Você tem bastante movimentação aqui. E o que você acha aqui atrás de recursos? Então a gente tem uma alça de segurança aqui no teto. Tem esse ganchinho aqui para você poder pendurar um cabide. Tem uma luz central, ainda que não seja de leitura. Ela fica aqui no centro iluminando tudo que está aqui atrás. E por fim, tem também uma porta USB para você poder fazer o carregamento de dispositivos. Para uma versão de entrada não é ruim. O interior tem alguns detalhes que a gente precisa chamar a atenção. Começando aqui pelo descansa-abraço, que como vocês podem ver, dá para você trazer para frente ou trazer para trás. E também existe espaço para guardar coisas aqui dentro. Aliás, os porta-objetos são legais. Você tem esse chanfro aqui, que é muito bom para colocar smartphone. Porta-latas ou porta-copos emborrachado. E à frente da alavanca de câmbio você tem mais compartimentos. Esse aqui que é bem amplo e esse daqui que é um pouco menor. A gente ainda tem aqui duas portas USBs e mais uma tomada do tipo 12V para conexão de dispositivos. E uma coisa que é bem legal no Renegade e só o Renegade tem, é essa alça de segurança para quem vai aqui no banco do passageiro. Acaba sendo muito útil, principalmente quando o carro está em uma condição de fora de estrada que chacoalha um pouco mais. Então, além da alça que temos na parte superior, a pessoa também consegue se segurar aqui, por exemplo. Aproveitando aqui o Jeep Renegade Sport, falar um pouquinho da central multimídia dele. Que é uma central que a gente já conhece bastante de outros produtos da Stellantis. Essa aqui é a mesma central que você encontra, por exemplo, na Fiat Strada e também na picape Toro na versão de entrada. Aqui no Renegade não é diferente. Então, tem a versão de entrada, tem essa central aqui. Essa central é muito boa. Primeiro porque ela suporta Android Auto e Apple CarPlay com cabo e também sem fio. Mas eu quero falar um pouquinho da democratização de conexão que você tem aqui no Jeep Renegade. Por quê? Quando a gente olha o console ali embaixo, você tem porta de comunicação do padrão USB-C e USB normal, que é USB-A. Estou destacando isso porque tem carros hoje que só tem USB-C e outros que só tem USB-A. Aqui você tem as duas portas de conexão com comunicação com a central. Então, a gente vai mostrar isso funcionando para vocês. Eu sempre digo, pessoal, que a gente tem que sempre tomar bastante cuidado com a qualidade do cabo que a gente usa com a conexão da central multimídia, porque um cabo de baixa qualidade vai interferir na comunicação e até mesmo na capacidade de carregamento. Para isso, olha só, a gente elegeu aqui a nossa parceira i2go, que tem cabos de excelente qualidade. Cabos que permitem carregamento em até 3 amperes ou 3 mil miliamperes. Vocês estão vendo aqui 4 caixinhas na minha mão, por quê? Eu tenho aqui todos os tipos de cabo que você eventualmente pode usar. Então, eu tenho aqui para Android, cabo que vai ser USB-C e USB-C nas duas pontas, cabo que vai ser USB-C e USB-A na outra ponta, e eu também tenho cabo para iPhone, que aí você vai ter Light em uma ponta e USB-C e Light em uma ponta e USB-A. Então, vamos mostrar isso aí na prática. Vou pegar aqui um iPhone, eu vou começar utilizando aqui o cabo, que numa das pontas é o Lightning e na outra ponta é o USB-C. Eu vou conectar aqui na central justamente para mostrar para vocês o sistema CarPlay por cabo. Então, a gente conectou ali, apertou aqui, você já está com o CarPlay conectado na central. Vocês viram que é bastante fácil. Agora, o que é legal nessa central multimídia? Então, eu estou usando ali a porta USB-C ali embaixo. E se eu quiser conectar outro telefone? Então, aí eu tenho que pegar um cabo, obrigatoriamente, que seja USB-A na outra ponta. Eu vou colocar aqui na segunda porta, esse cabo, e vou ligar a outra ponta num celular Android. Então, vamos colocar aqui, conectando aqui no celular Android. E olha que legal essa central, ela consegue entender isso. Então, quando a gente vem aqui no menu Bluetooth de telefone, eu já tenho outro telefone conectado. Imagine que eu queira usar o Android Auto. Então, basta eu conectar aqui no ícone. Ele vai perguntar se você quer encerrar o CarPlay. E vai automaticamente trocar para o Android Auto. Então, o telefone da Apple vai continuar carregando normalmente, porém, a função que você vai ter aqui na central passa a ser aqui o Android Auto do outro telefone. Então, vocês estão vendo como é fácil você fazer a comutação de um para o outro? Ou seja, as duas portas ali embaixo têm comunicação e você consegue manter os dois celulares conectados. Claro, se você estiver usando Android Auto, você vai ter que escolher ou Android Auto ou Apple CarPlay. Mas e se eu quisesse fazer diferente? Vamos supor, eu tenho aqui um cabo do Android, que é USB-A e USB-C. Agora, se eu tivesse o cabo USB-C e USB-C. Então, vamos colocar aqui o cabo USB-C. Vou desconectar aqui o celular da Apple e vou colocar um cabo USB-C. Então, eu coloquei o Android na porta USB-C. Vocês estão vendo aqui que a comunicação está funcionando normalmente. E no caso da i2go, você também tem a opção do cabo, que é Lightning e USB-A. Então, vamos fazer a conexão de outra forma. Eu vou colocar aqui o cabo diferente e vou colocar aqui o celular da Apple. Pronto, já está conectado, já está carregando e olha só. Quero alternar para o telefone da Apple. Pronto, já está alternado. Ou seja, com os cabos da i2go, você consegue configurar da forma que você quiser, porque tem todas as conexões. E como vocês estão vendo, é um cabo bastante confiável para passar dados, de modo que a conexão acaba sendo bastante rápida, fácil e muito simples com o cabo adequado que você tem, de acordo com o seu telefone e a conexão do veículo. E na hora de carregar o celular no veículo? Pois bem, o cabo tem que ter qualidade para você conseguir passar corrente suficiente para carregar o celular na máxima capacidade. Os cabos da i2go são certificados para até 3 mil miliamperes ou 3 amperes. Eu tenho aqui um smartphone da Samsung, que inclusive nós temos um aplicativo que mostra essa capacidade de carregamento e até mesmo o quanto que ele está descarregando. A gente consegue ver que agora ele está consumindo aqui 250 miliamperes. Eu vou pegar o cabo que está ligado na central multimídia do carro. Então a gente está com o cabo ligado ali na porta USB-C. Olha só, já está identificando aqui a corrente. Isso é normal, ele leva um tempinho mesmo para poder fazer a medição com precisão. E olha só, a central do carro, ela consegue alimentar em torno de 1.300 miliamperes. Não é uma capacidade baixa, até que é uma capacidade boa. Então, considerando que esse celular aqui tem uma bateria de aproximadamente 7 mil miliamperes, está até subindo um pouco aqui a corrente agora, está chegando aqui em 1.500 miliamperes. Então a gente consegue ver que nós vamos ter aí um carregamento efetivamente rápido. Agora, imagine você que você já tem ali na conexão, eventualmente, dois celulares conectados e você precisa carregar um outro dispositivo. Exemplo, você precisa carregar um tablet ou até mesmo um outro smartphone, de repente, você tem o seu celular, você tem um celular pessoal, um celular de trabalho e tem uma outra pessoa dentro do carro. E aí, como é que você faz? Pois bem, aqui no carro da Jeep existe a tomada 12 volts e aí você pode colocar um adaptador como esse aqui. No caso, a gente está usando também o adaptador da i2go, que tem três portas aqui, USB-A. Eu vou usar uma delas apenas para a gente poder ver a capacidade de recarga desse adaptador da i2go. Então, colocando aqui no smartphone, usando o cabo USB-A ou USB-C do smartphone, vamos ver a medição que ele te dá. Sempre lembra, na hora que você conecta, é normal levar um tempo até a carga estabilizar em relação ao smartphone. Então, ele começa com uma carga mais baixa e depois vai subindo aí a carga. E olha só, carregador da i2go consegue entregar ainda uma potência maior do que a central multimídia. Ele conseguiu ali perto de 1.800 miliamperes. Então, ele consegue carregar de forma ainda um pouquinho mais rápida do que a central multimídia. Dessa forma, fica todo mundo conectado e com os dispositivos carregados dentro do carro. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no Jeep Renegade Sport com o Kaká Closet. Tudo bom, Kaká? Tudo bem, tudo jóia. Pessoal, o Kaká Closet vocês já viram várias vezes no nosso canal. Ele é dono da TSO e o idealizador do Motor Park aqui no Aras Tewt. O que é o Motor Park? É o primeiro parque de diversões, né? Para quem é apaixonado por carro, moto, 4x4, carro elétrico, bicicleta, patinete, carrinho de volimã. Tem de tudo. É um parque temático, né? É aberto todos os finais de semana com todos os temas ligados à mobilidade. Bom, pessoal, a gente veio atrapalhar o Kaká no meio do parque dele aberto. Hoje é um domingo, nós viemos aqui e vamos fazer essa matéria especial aqui do Renegade dentro do parque. Agora, você tem várias coisas aqui. Quais são as atrações, assim, diferentes que você tem aqui? Você viu um negócio de capotamento? Como é que é o negócio? Tem um carro que a gente, né, funciona um carro capotando, que é justamente para as pessoas entenderem a importância do cinto de segurança em todos os ocupantes, né? É muito legal isso daí, acho que é inédito, só tem aqui. Tem descida de volimã? Tem descida de carrinho de volimã, tem videogames, simuladores de última geração, ou seja, bem profissionais. A gente tem test drive de carros, a gente tem, nossa, loja de roupa, restaurante. Tem um monte de coisa. Um monte de coisa, é um parque mesmo. É um parque. E agora, olha só que momento especial. Esse aqui é um Renegade Sport 4x2. O que a gente vai fazer, Kaká? Vai andar na pista 4x4. Mas com 4x2? É lógico. Na verdade, a gente vai fazer umas adaptações aqui em alguns obstáculos óbvios, a gente está num carro 4x2, mas a gente vai mostrar que mesmo num carro 4x2, a capacidade off-road dele é muito boa. Pessoal, então a gente vai entrar na pista de 4x4 com um veículo 4x2, para tirar aquela história que o pessoal gosta de zoar o Renegade, falar que o Renegade não vai em lugar nenhum, né, Kaká? E não é assim, né? Não, eu acho que a maioria das pessoas que usa um carro como esse, nem tem ideia da capacidade off-road que ele tem, né? E acaba achando que, puxa, para fazer isso tem que ser um 4x4. E às vezes não, né? Tem obstáculos, obviamente, que precisam 4x4. Sim. Principalmente baixíssima aderência, né, lama... Aqui mesmo, né? Aqui mesmo, que a gente já subiu... Aqui a gente tem uma pedrinha muito solta. É isso que é onde o 4x4 faz a diferença. Você precisa embalar o carro um pouco mais. Mas se você embalar, você vai passar, entendeu? É isso aí, giro constante, né? A velocidade do pneu não pode ser muito alta, senão perde o atrito. E aí o carro passa. Então, quer dizer, saber usar o dispositivo. Lógico. Então, vocês estão vendo, pessoal? A pista é de 4x4, mas a gente já passou por uma situação, né? É isso. O 4x4 ali, obviamente, passaria com muito mais facilidade. Mas precisa ver se... Vale a pena. Se você quer pôr esse dinheiro a mais para comprar uma versão 4x4, se o seu uso não precisar. Porque você vai estar gastando mais combustível, você vai estar comprando um carro mais caro, pagando mais caro no seguro, no IPVA. E, às vezes, o seu dia a dia funciona bem no 4x2. Exato. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos começar com uma mini inclinação lateral, Kaká? É, aqui bem suavezinha. Bem suavezinha, ó. E, ó, como você pode ver, o carro... Vai tranquilo. É aqui normal, né? Aonde você não precisa de tração e força, ele vai super bem. A gente vai passar aqui... Caixa de ovo, você acha que vai ter problema? Então, se você parar no meio com uma roda no ar, ele vai parar. Tá. Então, é igual a gente fez ali. Você vai ter que passar com um certo embalo para a roda sempre encostar a tração. Aqui tem o contato com o piso. Vamos lá. Se ela ficar no ar, não vai. Já era. Já era, ó. Olha lá. Tá, agora, se a gente for mantiver o acelerador, vai numa boa, né? É isso aí, ó. Só isso aí. Olha aí. Tranquila. Vocês estão vendo? Então, esse exercício... E é uma caixa de ovos grande, né? Não é pequena. Não, essa daqui é uma caixa de ovos GG. GG. GG, GG. GG, GG. GG, GG. GG, GG. E, mesmo assim, o carro passa com bastante tranquilidade. Agora, aqui, a gente tem uma inclinaçãozinha lateral, é isso? É. Uma inclinação já bem mais forte, né? Tá. É um ângulo aqui perto de 30 graus, que é bastante, né? Praticamente limite de qualquer carro, não só um 4x2, mas também de um carro 4x4. Então, a gente está num ângulo bem legal e ele passou aqui numa boa, né? Tudo isso com 4x2, hein, pessoal? Tração dianteira aqui no carro foi numa boa. Agora, por exemplo, aqui, normalmente, nós teríamos o exercício do King. Aqui não dá pra ir 4x2. Não dá, não adianta. Porque onde você tem uma rampa muito inclinada, com até uma terrinha solta, a gente faz bastante tempo que não chove aqui, né? Então, a gente tem um talco em cima. Ele vai patinar e aí você vai precisar da força da roda traseira pra empurrar. Então, a gente vai desviar. Então, não tem. A gente vai fazer uma outra subida, um pouquinho mais leve, também, não deixa de ser uma subida. Talvez seja até mais esburacada e tudo do que uma subida de sítio normal que você vai no fim de semana. E ele vai passar muito tranquilamente. E aquela história, né, Cacá? É saber usar um pouco o equipamento que você tem, né? Então, quer dizer, nessas situações é não parar no meio da subida. É isso aí. O embalo sempre. Manter um pouquinho disso tudo pra você conseguir transpor um obstáculo com uma certa tranquilidade. Mas a gente vai descer o King, né? Agora, descer, todo santo ajuda, né? Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Na hora da descida é só... Aqui é bem tranquilo. Então, vamos lá. Vou posicionar o carro aqui na saída do King. Você tem o controle... Esse carro aqui não tem o HDC. Não tem o HDC. Ele tem só o problema de serenidade. O HDC é 4x4. Então, aqui o segredo é você segurar no freio. Hora que sentir que a roda travou, você solta um pouquinho. Você vai fazer o sistema pelo seu acelerador e freio. Pelo meu pé. No acelerador não, pelo seu freio. Você vai aliviando, mas tentando o máximo possível descer devagar, porque é uma descida controlada pra você não... Porque se embala, aí você pisa no freio, ele vai escorregar. Porque ele pegou o embalo. Olha que dica... Segura um pouquinho. Legal. Então, pessoal, se tiver que descer, descida muito íngreme, carro 4x2 sem HDC, é isso. Segura... Vai segurando o máximo que você puder. E solta e freia. Não deixe ele embalar. Porque se ele embalar, você não vai ter como segurar depois. Bom, e aqui tem aqui a pontezinha, que é, digamos assim, visual, né? É um visual, esse aqui é um exercício praticamente estético. E depois agora tem o tratamento da coluna aí, né? Vamos ver, vamos ver a escadaria morra abaixo, né? Como é que... Tratamento de coluna, não é isso? É bom, ele dá uma... encaixa tudo, né? Botar tudo as vértebras no... É, depois a gente passa segunda-feira no alinhador de chassi e resolve. Resolve. Deixa eu manobrar o carro pra ele ficar bem retinho com os degraus, né? Pessoal, a gente tá fazendo aqui o exercício com o parque funcionando, né? Isso, isso, os carros estão passando. Tem outros veículos aqui na pista que são os veículos que as pessoas podem vir testar 4x4? Sim, sim. É, o parque funciona assim, você tem o ingresso, você entra e você pode fazer todos os testes drives, né? Não paga nada mais por isso. O ingresso, todos? Todos. O ingresso vale todos os testes drives. R$80,00 adulto, R$40,00 meia. E você pode vir testar diversos modelos, carro elétrico, picapes, carros na pista, o TV. Tudo? Tudo incluso no valor. Olha que legal, pessoal. Bom, vamos descer a escada aqui com o Renegade 4x2. Olha a coluna aí. Vamos acertar a coluna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E olha, passando sem bater. Nada, tranquilo. Sem raspar embaixo. Tranquilo. Ou seja, vem muito carro 4x2 aqui na sua pista pra falar a verdade? Olha, eu não lembro. Acho que não. As pessoas têm muito receio disso também, né? E eu sou adepto. O meu carro de uso no dia a dia é um 4x2, porque eu entendi que não valeria mais a pena ter um 4x4. Eu estava carregando uma tração à toa por 99% do meu tempo cotidiano. E a gente conseguiu mostrar pro A mais B que o 4x2 meio usado atende. Atende muito bem. Ele está muito acima da expectativa das pessoas. Eu acho que, eu diria que 99% das pessoas que compram um Renegade 4x2 não precisariam de um 4x4. Bom, pessoal, mas não acabou. Tem mais surpresas que vocês já vão conferir. Agora vamos ver o que o Kaká vai aprontar. O que você vai aprontar aqui comigo? Essa aqui é uma pistinha que é de UTV, a gente usa aqui no parque pra UTV, né? Que são aqueles buguinhos 4x4. E a gente vai colocar o Renegade 4x2 justamente porque aqui simula uma estrada de sítio, né? Que você vai no dia a dia e tudo. Ninguém faz off-road no dia a dia com o Renegade 4x2. Mas ir pra um sítio, ir pra uma fazenda, pegar uma estrada de terra de vez em quando é comum. Ok. Então a gente vai estar num ambiente mais adaptado às características do projeto do carro. Kaká, campeão de rali, né? Campeão de rali, sabe tudo. Você vai me explicar pra mim não ficar atolado, é isso? A ideia é essa. O UTV aqui, ele dificulta um pouco o piso porque como ele tem um pneu com muito cravo nas curvas, ele cavoca muito. Então tá muito fofo. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas a gente ir lá na hora. Bom, pessoal, carro 4x2 numa pista que deveria ser pra UTV, né? Que é outra situação. É um off-road extremo, né? Em teoria, né? Então vamos lá. Primeira coisa é não ficar muito lento aqui, né? É. Na descida, como a gente fala, não tem problema nenhum. A gravidade ajuda e tudo. Nas curvas e em subida principalmente, que a gente não pode perder o embalo. Aqui é que você falou que tem o afofado, tem que tomar cuidado, né? É. Aqui é sempre fofinho, você vê a traseira até dá aquela escorregadinha. Então, nesses trechos de subida, a gente tem que manter o embalo. Não precisa nem muito, né? Pra roda não patinar demais. As pessoas, às vezes, perdem o atrito porque o carro patina muito. Fica com medo de não subir, pisa no acelerador até o fim e o carro patina. Então o importante é na subida manter uma atração constante, né? Igual você tá fazendo aqui. Bom, agora aqui vai ter uma subida, né? Ali na ponta. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui, como a subida lá é um pouco mais íngreme, A gente vai manter essa velocidade embalado, vamos dizer assim, na curva em descida, você já vai ajudar a embalar. Fazer seguindo o sulco, né? Que tem um facão ali, né? Que vai até te ajudar a ficar como se fosse um autorama no trilho. E aí você acelera um pouquinho. Então, ali... Gradativamente. Se eu paro um 4x2 ali, eu fico. Se parar, a gente não sobe. Então, vamos lá, ó pessoal. Dica aí de piloto de rali. Então, vamos lá. Vou acelerar. Você fala um pouco. Aqui nem precisa muito. Pode segurar assim. E aí constante agora. A partir de agora, constante. Vamos manter o pedal do acelerador? Constante. É isso aí. Olha lá. Nem patinou. E você viu a fofoa. Olha a poeira que fez atrás. Você vê como tá um talco. E a gente subiu com bastante tranquilidade. Ou seja, se souber usar o carro 4x2 na situação, vai beleza. Tranquilo. O uso tá mais no piloto do que no carro. A limitação geralmente tá no piloto. Olha que dica importante. Mostramos pra você um Jeep Renegade na pista de UTV. Porque as pessoas podem testar aqui o UTV, né? Claro. E dirigir se for maior de 18. Se for menor de 18, vai do lado com o instrutor. Mas pode vir. É uma delícia. Olha que legal, pessoal. Mais uma dica legal aí pra vocês. Bom, Cacá, agora a gente saiu da terra. A gente veio pra pista. O que que acontece aqui? Então, aqui é a parte do test drive on-road, né? Dos carros. Vamos dizer assim que é o principal do parque. Tá. E é uma pista de 2 quilômetros que as pessoas podem vir e testar vários modelos, vários carros. Tem vários carros diferentes aqui. Tem carro elétrico, tem picape, tem carro de linha normal, tem carro combustão, carro etanol. Tem de tudo. E aí as pessoas podem vir e fazer um test drive de verdade, né? Não uma volta num quarteirão, na condicionária, sempre com o instrutor do lado. A pessoa dirigindo. Pode levar a família, pode levar filhos no banco de trás, né? Estabelecendo sempre a regra das crianças, né? Agora, na hora do almoço aqui, aconteceu um negócio diferente. O que foi? A gente fez a primeira etapa de um rali de regularidade aqui no asfalto. Então, a pessoa vem com o próprio carro, qualquer carro. Pode ser antigo, novo. O cara traz o seu carro. Vem com o seu carro. Eu participei, brinquei com o Fiatzinho 147. Eu vi você dando uma volta com o Fiatzinho 147, pessoal. E é legal, porque você marca um tempo e você tem que fazer as voltas sempre naquele tempo. É isso que ganha o rali. É ser regular. Regularidade, não é velocidade. É, não é velocidade. Então, a gente vai querer implementar aqui um campeonato. Você é a primeira pessoa a saber disso. Olha aí, primeira mão, hein, pessoal. A gente vai fazer um campeonato disso. Porque muita gente pergunta, ah, mas eu posso ir com o meu carro andar na pista? E a gente fala, não. Porque tem o test drive, acontece, tem toda a segurança. Mas pra esse rali, a gente fecha a pista, não tem carro de test drive. Só os carros do rali e você vem com o seu carro, de qualquer ano. Então, pessoal, vamos lá. Existe o test drive de manhã e de tarde com os outros carros que estão aqui. E nesse momento da hora do almoço é que o cliente tem a oportunidade de andar com o seu carro aqui na pista de regularidade. Quando tiver o rali. Quando tiver o rali. Só nas etapas do rali. Ok. E inclusive tem um premio ação ali, né? Teve um premiozinho aí hoje. Teve um premiozinho. Acho que eu levantei um trofeiozinho aí. Teve um premiozinho. Todo mundo ganhou o prêmio, né? Marmelado. O cara conhece a pista, né? Mas todo mundo ganhou o prêmio lá, né? Ah, foi legal. Foi super legal. Bom, então como vocês estão vendo, pessoal. A ideia aqui foi mostrar primeiro um pouquinho da capacidade 4x2 de um carro em duas pistas de 4x4. Ou veículos que o UTV não é um 4x4. Mas ele tem uma condição de tração muito diferente, né? É, ele é um 4x4. Também. É tracionário. Também. Esse é 4x4 que tem aí? É, tem sim. Então, a gente passou em duas pistas de modelos 4x4 com veículo 4x2. E mostramos aqui um pouquinho pra vocês da pista do Aras Tuiuti que vocês já viram em outros vídeos. O Aras Tuiuti, né? Que é onde acontece o motorbike. Como é que funciona? Quais são os dias? Como é que é o esquema? O Aras Tuiuti de segunda a sexta, pista de aluguel. Ou seja, as pessoas vêm aqui e alugam pra fazer diversos eventos. E nos finais de semana e feriados, ele se transforma no motorbike. Ok. Das 10 da manhã às 6 da tarde, todos os dias. Todos os finais de semana, todos os feriados. Mesmo se o feriado cair na quarta-feira. Se o cliente tá interessado e quer saber mais como é que faz, Cacá. www.motorparkht.com.br E seguir a gente no Instagram, motorparkht. Tem muitos vídeos, tudo bem legal. Toda semana a gente coloca as atrações que vão ter no final de semana, porque é um parque vivo. Certo. As coisas aqui vão mudando. Ou seja, tem fim de semana que tem dash drive de uma marca, tem fim de semana que tem de outra. Tem fim de semana que tem exposição de carros clássicos. A gente já teve o clube do Fordinho aqui. Já teve Sandero RS. Já teve 50 Minis na semana passada, vieram pra cá. Ou seja, a gente junta grupos apaixonados por carros. Todo fim de semana tem um grupo diferente. Pessoal, olha que legal dica pra você que gosta de carro. Aqui na matéria do Renegade Sport. Conhecendo também aí, não só as possibilidades que um carro 4x2 tem no 4x4. Mas também dica de entretenimento. Que obviamente, você só confere comigo, Jorge Augusto. Aqui no YouTube do Compre Car TV. Ele é o cara, hein? Valeu, Cacá. Obrigado. Valeu. Jeep Renegade Sport foi bem valente aí no fora de estrada, mesmo sendo um modelo 4x2. E também tem um bom pacote de equipamentos, considerando que essa aqui é a versão de entrada. Mas a gente tem que considerar outras coisas, como também os custos do carro, né? E pra isso a gente fez o levantamento do seguro, contando aí sempre com o apoio da Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba. E olha só, seguro é aquele valor que você paga anualmente pra proteger o seu bem e ele é sempre atrelado à pessoa que tá contratando. Então se muda o perfil do utilizador, o valor do seguro também muda. Mas considerando aí o cliente típico aqui desse carro, a melhor condição de seguro que a gente conseguiu foi de 4.600 reais. Não é necessariamente assim tão caro. E na eventualidade de um sinistro que você tenha que acionar a franquia, a melhor franquia ficou em 4.200 reais. Então o seguro não chega a ser um impeditivo aqui pro Renegade Sport. Consumo também é outro ponto bastante polêmico. Tão polêmico que você vai encontrar vários canais aí na internet falando a bobagem que esse modelo aqui na cidade faz 3km por litro com etanol. Claro né, se você tiver um abobado dirigindo com o pé embaixo o tempo todo, o carro vai fazer 3km por litro. A gente já fez várias matérias com esse motor T270, inclusive no Renegade. E eu posso garantir pra vocês, média realista dentro da cidade, você vai conseguir fazer aí uns 7km por litro com etanol na cidade. E olha, pra provar pra vocês, a gente fez aí um teste compreensivo de viagem. Esse carro saiu daqui de Itu e foi até o Aras Tuiuti. Pois bem, na primeira parcial de consumo que a gente rodou aí aproximadamente 115km, 1h45 de viagem, o modelo fez 11,8km por litro com etanol. E olha só, a gente também tem um outro número aqui que aí considera a ida, a volta e até o que a gente usou o carro lá na pista de 4x4. E aí tem um total de 300km rodados durante 5h25 e a gente conseguiu uma média final de 10,2km por litro com etanol. Nada mal considerando o desempenho que esse modelo entrega. E as revisões como é que ficam? Sempre lembrando que o valor que a gente vai colocar aqui são aqueles itens obrigatórios que precisam ser feitos na concessionária, até pra você manter aí a garantia do veículo. Agora um detalhe importante, porque as revisões desse carro aqui são feitas de 1 em 1 ano, o que é normal aí no mercado. Porém, em quilometragem é de 12 em 12 mil quilômetros. E a maioria dos carros no mercado brasileiro fazem as revisões de 10 em 10 mil quilômetros. Pois bem, se a gente considerar as 4 primeiras revisões, cada uma das revisões vai ter aí um valor médio de aproximadamente R$ 750,00. Nada muito fora. Quando você chega na quinta revisão, que aí seria 60 mil quilômetros, sobe um pouco o valor, vai pra R$ 1.300,00. Mas ainda assim, não são valores fora da realidade do que normalmente a gente costuma ver no mercado. E pra gente poder fechar esse vídeo, vamos aos preços, né? Pois bem, em julho de 2022, preço público sugerido desse carro, de aproximadamente R$ 134 mil. Ele tem apenas um opcional, que é chamado de PEC Exclusive. Esse PEC Exclusive inclui rodas, aro 18 polegadas, que não está presente nesse carro, essa roda aqui é aro 17, e também bancos em cor, esse carro aqui está com banco de tecido. Esse opcional custa aproximadamente R$ 5.600,00. Bom, falar do preço, o que a gente pode concluir aqui do modelo? É o mais barato da categoria? Certamente não é. Mas é um carro que tem vários atributos. Pra começar, um motor com muito bom desempenho. A gente também viu que ele não foi ruim na questão do 4x4. Pelo contrário, passou ali em pistas que normalmente são utilizadas por veículos 4x4. A gente também tem aqui uma questão de consumo que não chega a ser ruim, pelo contrário, se usado de forma moderada é interessante. E algumas outras coisas que a gente nunca pode esquecer, né? Renegade, freio a disco nas quatro rodas e suspensão traseira totalmente independente. Então, pra quem procura um carro com custo-benefício interessante, que consegue ir um pouquinho aí além do asfalto, nada muito radical, e também garante um bom desempenho, eu vou dizer, é uma boa espolha colocar esse carro na garagem. Gostou aí do Renegade Sport? Então a dica é procurar aí o pessoal da Jeep Bicudo na cidade de Itô. Garanto pra vocês, um excelente atendimento e o melhor negócio no seu próximo Jeep Renegade Sport ou toda a linha Jeep Zero Kilômetro. E se você gostou aqui do nosso vídeo, por favor, deixa o seu like. É importante pra gente saber que vocês estão aprovando aí o nosso trabalho. Se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, matérias diferentes assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. Comprecar.com.br Comprecar.com.br